Hoje eu acordei com uma dor de cabeça estranha, eu tô sentindo, o que é isso? O que? Um martelo? Pera, tem mais alguma coisa aqui O like? Ah, era só o like martelando minha cabeça E pelo visto vai martelar 7 anos de azar pra você que não deixar o like Outra coisa que não sai da minha cabeça é o novo Brawler Gus Eu e o Samuka combinamos de subir esse novo Brawler pra mil troféus Mas o caramelo é enrolado demais e não chegou até agora Finalmente, deve ser ele tocando a campainha Opa, Lucão, a caixa da tua casa acabei entrando, ele já liberou gãs? Pera aí, tu tem a chave da minha casa e o que são essas coisas na sua mão? Sei lá, a portaria que mandou te entregar A portaria mandou me entregar, mas que estranho que tantos balões E Samuka, não tem nenhum nome aqui? Não, será que não é alguma admiradora secreta? Hum, não Pela caixa parece um tênis Tá, vai Um tênis ficaria muito pequeno nessa caixa Vamos abrir ela Tu também tá curioso? Tô curioso demais, Lucão, uma caixa misteriosa Olha só Dentro dessa caixa parece que tem uma carta E parece que tá até lacrada Só uma carta? Tem certeza que não tem nada embaixo disso aí? Só a carta mesmo? Só a carta tem um monte de palha Eu pensei que era um tênis Ah, Lucão, abre logo, vamos ver o que tem dentro disso aí Vamos abrir, deixa eu ver Parece que tem dois ingressos Um pra mim e um pra você, Samuka Deixa eu ler o que tem aqui Caros passageiros do Expresso Brau O trem já vai partir Entrem a bordo na sala Vamos lá, Lucas, deve ser algum efeito da Supercell Que maneiro, cara Tu tem que tomar cuidado com essas coisas, Samuka Não podemos sair entrando em qualquer sala de estranhos É verdade, Lucão A gente sempre tem que tomar cuidado Tem um Gus aqui Deixa eu ver isso Samuka E esse Gus parece que já tá escrevendo, Samuka Ele não para O que ele tá falando? Bem-vindos ao Expresso do Brau Vocês não podem sair até o fim da viagem Viu só, Samuka? Olha o que tu aprontou Ah, mas tu também entrou na sala, entrou pra quem quis Eu, hein? Deixa eu ver o que esse Gus tá falando Se seguirem minhas instruções Irão chegar no destino Onde tem uma surpresa esperando por vocês Destino, surpresa E quais são as instruções? Vocês têm um minuto pra liberar o Gus Só um minuto? Um relógio acabou de aparecer na tela de vocês Se o cronômetro zerar e não conseguirem completar O que vai acontecer? Serão expulsos do vagão Então quer dizer que eu e tu Temos que liberar o Gus às nossas contas? Parece que é isso mesmo, Samuka E vamos logo, que o tempo tá passando Eu vou liberar primeiro, Samuka Tu sabe que eu sou o rei da sorte Spike do Like tá comigo E eu vou liberar esse Brawler Abrindo apenas uma caixa Com certeza, confia É melhor confiar mesmo Tá achando o quê? E vamos ver Vou liberar a liberagem Eu avisei, Samuka Eu sou o mais sortudo do Brawl Stars Eu consegui o Gus com uma caixa só Isso realmente... Eu não tava acreditando no que eu tava falando Mas a sorte tá exalando O pai Lucão Mas eu sou mais sortudo, Lucas E eu vou provar aqui agora Eu vou abrir essa caixa ganja, Lucão Eu vou te provar quanta sorte eu tenho Ó, 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 liberei o Gus E olha aí, tá piscando, Lucão Tá piscando, Lucão Tu viu? Tu viu? Vocês viram? Vocês viram? Dois Brawler É o Spike, Lucão Não é possível Que tanta sorte Que tá diferente A de Alente Opa, liberou a Janete Opa, é sortudo Eu deixo o like Isso me surpreendeu pra caramba mesmo Dois Brawler numa caixa grande? Outra qualquer, Lucão Gus e Janete liberado Bom, pelo menos liberamos antes do tempo acabar Tá, mas agora pergunta pra ele Qual é a próxima instrução? Deixa comigo Conseguimos E agora? Segunda instrução Vistam as roupas que receberam na caixa Samuca, como é que tu deixou as roupas? Tá lá no guarda-roupa Samuca, eu não tô me sentindo à vontade O gorrinho roxo, cara Eu não gostei desse gorro, não Eu muito medo Acho que erraram no meu tamanho Tá meio apertado isso aqui O meu também tá um pouco apertado Deixa eu perguntar Por que que ele fez a gente se vestir desse jeito? Por que temos que vestir esses trapos velhos? Para que fiquem mais parecidos comigo Eu, hein? Esse cara me dá um pouco de medo Aliás, ficaram perfeitos Estão lindos Peraí, ele tá vendo a gente? Como é que isso é possível? E também posso escutar, Samuca Então eu vou parar de digitar Eu não acredito que eu tava perdendo meu tempo esse tempo inteiro Última instrução Vocês receberam quatro balões Dentro de cada um existe uma missão E todas devem ser completadas Ah, então a gente tem que estourar todos os balões? Peraí, Samuca Ele tá falando alguma coisa Vocês devem seguir a ordem numérica dos balões Os balões tem número, cara Vamos estourar tudo de uma vez? Onde cada vez Não ouse me contrairar Ai, eu nunca tive tanto medo de uma criança fantasma Talvez seja Porque ele não é uma criança normal Vocês estão falando que eu sou estranho? Que isso? Jamais falaremos uma coisa dessa de você Acho bom E andem logo Vocês não têm o dia todo Vamos procurar o balão de número um Cadê o número um? Aqui O roxo Esse é o balão de número um Toma cuidado que é uma explosão Meu Deus Vai ser alto isso aqui, Samucão Nossa senhora Que que é isso? Ah, tem um papel dentro Deixa eu ver o que tá escrito nesse papel Primeiro desafio Nunca deixe uma criança sozinha Crie um clube com 30 gus Samuca, isso vai ser muito difícil O gus é um novo brawler Quem que liberou ele? Ah, eu sei quem vai ter Quem, Samuca? Ah, os inscritos É verdade Ótima ideia, Samuca Vamos chamar os inscritos Assim vai ser muito fácil É, Samuca Não deu nem um minuto E a gente já conseguiu completar um clube só de gus E isso tá bem bizarro Olha só Vamos indo pra cima É muito gus, cara E a mesma cor de nome Isso tá muito satisfatório Tem 30 gus nesse clube Menos o Lucão Que é um cavalo Ui Com isso Vocês completaram o primeiro desafio Podem estourar o próximo balão Com todo prazer Calma, Samuca Vai com calma Vamos lá, Lucão É o nosso momento Tem um papel dentro dele Vai, estoura Ai, meu Deus que susto É muito alto, cara Demais O que tá escrito? Anda logo Segundo desafio Exploda 100 fantasmas Com o acessório do gus Mas como? A gente vai explodir 100 fantasmas Se o gus só coloca 10 E se a gente fizesse uma sala com 10 gus 10 vezes 10 É 100 Temos 10 gus aqui na sala com a gente Sim, vamos colocar 100 fantasmas no mapa E pra isso a gente tá com plataformas de cura E muita disposição Ok, tamo quase Tem que utilizar o escudo pra não perder a vida E ir colocando fantasmas O objetivo aqui é colocar 100 fantasmas em campo E eu acho que a gente já conseguiu Agora a gente vai explodir 10 de cada vez Isso vai ser tão satisfatório Vai ser muito legal Vamos começar trocando de lugar com os nossos inimigos Pra não derrotar eles E agora vamos começar a explosão 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Foi muito maneiro Vamos comemorar como uma criança fantasma comemoraria Eu nunca tinha visto uma cena tão bonita Vamos logo Vamos pro próximo desafio Eu e o Samuka não temos muito tempo Deixa que eu estouro esse Samuka É o terceiro É o balão 3 O balão verde Nossa senhora Não me acostumei com esse barulho Cadê o desafio? Cadê? Cadê? Clodiu também Ah tá aqui Samuka Ai meu Deus do céu Dois caras grandes Dois seguetos Não conseguem ver isso Terceiro desafio Não tem espaço pra dois Emos no Brawl Stars Derrote a gangue de Edgars Pra isso nós vamos ter que usar a cabeça Já que o Edgar é um Brawler super counter do Gus Temos que bolar uma armadilha pra eles Tão vendo só? Preparamos um campo minado de fantasminhas no mapa E agora é só atrair a atenção desses Edgars sacana Tão lascados Lascadíssimos Vamos Edgar sacaninhas Venham pra nossa armadilha Tão vindo furiosos É hora de explodir eles Explode eles Samuka Cabum Cabum Voltem pro lobby Zedger sacana Sobrou um Amassem eles Acabamos com ele Foi mais fácil do que eu imaginava Isso que só usamos 5% da nossa capacidade cerebral Se fosse 100 100% A humanidade não tá preparada Samuka Deu certo A inteligência venceu a força Não confiei que vocês chegariam até o último balão Ha Mas eu e Samuka a gente é bom demais Subestimou nós A gente é brabo Subestimou os caras errados Samuka Mas é brabo Não se enganem Esse balão é o pior que vocês irão enfrentar Eu fico até com medo Lucão Esse aqui vai estourar Lucão nem fica Não Deixa pra mim Samuka Esse é o balão de número 4 Oh Parece que o papel é de outra cor É azul Deixa eu ler o que tá escrito aqui Caramba Tá difícil abrir aí Tá difícil Quarto desafio Vença o Guns chefão Surpresas te aguardam nessa batalha Eu hein Eu vou vencer esse chefão com maior facilidade do mundo Mas peraí Que tipo de batalha Uma batalha até o fim Contra mim Vixe Lucas Lascou pra nós Ele é o Guns mais brabo de todos É líder de todos eles Nunca duvide de um mira cavala Calibrada dos deuses Igual a do Lucão aqui Eu vou acabar com esse Guns chefão Confia Esse Guns com 17 cubos de poder É o Guns chefão E o nosso objetivo é acabar com ele Vamos lá Eu tô preparado Samuka Ele tá acabando com todos os outros Guns Tá com 18 cubos de poder Vamos acabar com ele O problema é que tá caindo terremotos em mim Enquanto eu tento mirar nele E isso realmente é um problema Ele tá acabando com mais outro Já tá com 18 cubos Pegou 19 agora Ah meu Deus Ele tá ficando realmente muito forte Esse Guns Tá com 20 cubos de poder agora Coloquei o escudão E vamos pra cima dele Meteoro caindo em mim E ele tá vindo descontroladamente Vamos Vamos pra cima dele O gelado se sacrificou Meu Deus 22 cubos no cão 22 Vamos lá Samukão Não dá moleque Ai não Vamos Ele tá com pouca vida Ele tá com pouca vida É nossa chance Vamos acabar com ele agora Usei mais um Guns Usei o escudo Boa 60 Eu sobrevivi com 63 pontos de vida Meu Deus A gente conseguiu Sem nem como A gente conseguiu Isso Meus parabéns Estão liberados Pra embarcar e ir ao destino de vocês Pra onde a gente vai exatamente Samukah Ele mandou uma tag E saiu da sala Esse cara é esquisito Vou te falar Deixa eu copiar essa tag O nome do clube É trem A descrição Frum frum Samukah Tu quer entrar nessa locomotiva? Ah eu vou Então vai sozinho Porque eu não vou não Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau Tchau